Me beijou, me amei, me entreguei em seus braços, já estava perdida Mas no começo tudo é coisa, aí veio esse ilume e a gente brilhou Você me perdi o tempo, mas nem o tempo acaba uma história de amor Estou chorando por amor, estou com raiva desse amor Estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Me beijou, me beijou, me empatei, me empatei, me empatei em seus braços, já estava perdida Mas no começo tudo é coisa, aí veio esse ilume e a gente brilhou Você me perdi o tempo, mas nem o tempo acaba uma história de amor Estou chorando por amor, estou com raiva desse amor Estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Mas no começo tudo é coisa, aí veio esse ilume e a gente brilhou Você me perdi o tempo, mas nem o tempo acaba uma história de amor Estou chorando por amor, estou com raiva desse amor Estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim E olhei, me beijou, me empatei em seus braços, já estava perdida Me olhei, me olhei, me empatei, me empatei em seus braços, já estava perdida